Olá pessoal, aqui é o Henrique para a SOS Cube e hoje vamos ver como criar uma tabela dinâmica. Eu estou aqui com a minha tabela de exemplo, uma tabela simples com alguns dados, como os produtos, a movimentação, data, quantidade, valor, etc. Tem duas formas de a gente criar a nossa tabela dinâmica. Selecionar o intervalo onde os dados estão, por exemplo, aqui da A1 até a G14, que é o intervalo que estão os meus dados. Ou a gente pode fazer da outra forma, que é a que eu sempre recomendo, é selecionar toda a coluna onde estão os dados. Selecionar aqui da A até a G, selecionar a coluna inteira. Porque o Excel, ele entende onde é o fim da tabela, e quando a gente inserir aqui novas linhas, lá na linha 15, por exemplo, é só ir lá e dar um atualizar na nossa tabela dinâmica, que ele vai atualizar com esses novos dados. Para não ter que ficar lá atualizando sempre o vínculo da tabela dinâmica e aumentando as linhas. Então vamos lá. A gente vai criar ela selecionando a coluna inteira. Selecionar ela aqui. Daí a gente vem aqui em cima e inserir. E tabela dinâmica. Selecionando aqui, ele vai pedir para eu selecionar o intervalo, que já vai estar marcado ali A até a G. E eu vou pedir para ele criar uma nova planilha. Eu posso pedir para ele criar aqui na mesma planilha, na placa 4 ali, selecionar onde eu vou criar. Vou pedir para ele criar uma nova planilha, que vai criar uma sheet nova aqui com a tabela dinâmica. Feito isso, ele vai trazer essa tabinha aqui para a gente, com a tabela dinâmica. Eu estou trabalhando aqui com o Excel na versão 2013. A tabela dinâmica é um pouco diferente nas outras versões. No 2003 ela é bastante diferente, mas a forma de trabalhar é praticamente a mesma. Eu vou mostrar aqui para vocês como funcionam os campos da tabela dinâmica. A gente pode filtrar dados, a gente pode inserir dados como colunas, dados como linhas e valores. Primeiro eu vou colocar aqui a data nossa como filtro. Ela vai trazer lá todas as datas. Depois eu vou trazer aqui como linha o nosso produto. Ele vai trazer todos os produtos que eu tenho como linha. Monitor, mouse, teclado. E ele vai trazer o vazio, porque eu estou selecionando todas lá. Eu venho aqui, desmarco o vazio. Ele vai trazer para mim as três. Aí, aqui nas colunas eu posso fazer a mesma coisa. Ele vai trazer em vez de linha, ele vai trazer os valores como coluna. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso campo de valores. Eu vou trazer aqui nos valores a nossa quantidade. Aqui dentro de valores, ele tem algumas formas de fazer. Se você vier aqui e clicar nele em configurações de campo de valor, ele vai trazer aqui. Você pode fazer a soma, a contagem, média, máximo, mínimo, produto. Enfim, eu vou trazer aqui para vocês a soma, que vai somar a quantidade desses produtos. Por exemplo, o monitor saiu 90 monitores, saiu 66 mouse, teclado 175. Isso em todas as datas. Se eu vier aqui e filtrar uma data só, ele vai trazer o produto e a quantidade só nessa data. O que eu posso fazer aqui no filtro também é selecionar vários itens. Posso marcar mais de uma data aqui. Ele vai trazer os valores para mim novamente. Feito isso, eu vou trazer aqui para vocês o meu tipo de movimentação em coluna. Para a gente ver o que foi entrada e o que foi saída. Olha lá, ele vai trazer aqui. Nessas três datas, eu tive 5 entradas de mouse e 25 saídas de teclado. Total geral, 30. 25 de saída, 5 de entrada. Se eu filtrar aqui e pedir, eu vou pedir todas as datas. Novamente. Total de entrada de monitor, mouse, teclado, enfim. Em cima disso aqui, a gente pode, se você quiser, pode deixar mais bonitinha essa tabela dinâmica. Deixar ela com formato de relatório, tirar o total geral aqui. E deixar ela para os seus funcionários ou você mesmo estar trabalhando. Como se fosse uma planilha aqui bonitinha. E mudando seus rótulos, mudando a data, sempre que você quiser. Quando eu inserir uma nova linha lá na nossa planilha. Por exemplo aqui. Eu vou trazer o meu teclado. Aqui por abaixo. Vou inserir mais uma linha. Aqui embaixo. Aí eu vou voltar aqui na tabela dinâmica. Eu vou dar um atualizar dado. Ele vai... Ó, botão direito, atualizar. Ele vai aumentar o número de teclados. Ok. Para vocês excluírem uma tabela dinâmica. Você clica aqui nela. E vem em analisar. Clica aqui em ações. Selecionar. É... Tabela dinâmica inteira. Clica aqui nela de novo. E dá um delete. Ele escolhe a tabela dinâmica. Pessoal. Por hoje é isso. Qualquer dúvida, sugestão. Pode mandar no link ali do vídeo. Curta a gente aí no Facebook. Obrigado.